Uma região marcada pelo medo e pela falta de segurança. Os moradores e comerciantes aqui da região do setor dos Afonsos têm medo de aparecer, medo de mostrar o rosto, mas aqui é difícil encontrar um comerciante que não tenha sido furtado ou roubado. Nós estamos dentro de uma farmácia que fica no setor dos Afonsos, em Goiânia, divisa com a Aparecida. É uma farmácia nova, nós não vamos identificá-la por questão de segurança, nova, bem equipada. Ela está aberta há quatro meses aqui nessa região. Mas para se ter uma ideia, em quatro meses, ela já foi arrombada duas vezes e nas duas vezes aconteceu a mesma coisa. Provavelmente tenha sido praticada pela mesma pessoa. O primeiro arrombamento aconteceu na madrugada e olha só esse cofre. Olha só, antigamente as pessoas tinham ali o código que ninguém descobria e era questão de segurança. Hoje a bandidagem não respeita mais nada e esse cofre foi arrombado. Os bandidos conseguiram abri-lo e aí pegou todos os valores. Detalhe, eles conseguiram entrar fazendo um buraco na parede. A gente está vendo imagens aí. Foi através desse buraco que os bandidos entraram e abriram esse cofre. Semana passada, faz exatos dez dias, olha só esse outro cofre. A mesma maneira que eles agiram na primeira vez, agiram nessa também. Arrombaram, primeiro fizeram um buraco na parede, entraram e olha só, arrombaram o cofre. Provavelmente usando aqueles pés de cabra que eles colocam e arrombam. E olha a situação que ficou, tem até pedaços da parede. Realmente a bandidagem não respeita mais nada, não tem limites. E quando você pensa que eles já fizeram de tudo, tem sempre algum bandido para surpreender. Mas essa situação, segundo o farmacêutico que não quer se identificar, é uma situação assim que eles vivem no limite. Aqui a qualquer momento pode acontecer um assalto e a qualquer madrugada, a qualquer momento pode acontecer um furto. Porque aqui, nem os cofres, que já foram artigo de segurança máxima dentro de uma casa, hoje em dia, são respeitados. É muita insegurança aqui. Aqui no setor já todos os comerciantes reclamam. Sempre tem muito arrombamento, muito assalto, pouco policiamento na área. Vira e mexe tem história aqui, que arrombou uma drogaria, um supermercado, entrou em alguma loja de conveniência, assalto em drogaria direto, quase todo dia. Bem aqui atrás, neste posto de combustíveis, existia uma loja de conveniência. Só que a loja foi assaltada mais de 10 vezes. Daí os donos se reuniram e falaram, não, não vamos mais trabalhar para a bandidagem não. Então, fecharam a loja, venderam o ponto e foram trabalhar em outra região de Goiânia. A região é muito violenta. Assalto a qualquer hora do dia, da noite, arrombamento de portão eletrônico, e assalto a mão armada. Então, é contínuo o número de assaltos na região. E a presença da viatura quase não é vista na região. Esse frentista confirma a falta de segurança. O senhor mesmo já foi assaltado? Já. Fui assaltado uma vez aqui. E essas lojas aí tudo foi assaltada já. E como é que foi a situação? Estavam armados? Era uma pessoa? Era duas? Só uma pessoa. Estava desarmado, não tinha arma não. Foi no grito? No grito. O senhor preferiu não duvidar? Não duvidar. O cara falou que ia dar um tiro. Aí eu, melhor... Tirei a gordinha. Aham. Ficou no prejuízo. O povo está usando vender as coisas com a porta fechada, porque os bandidos aqui estão demais, por aqui, viu? Tem muito bandido. Aqui você não pode deixar um carro aberto, que os caras entram, sabe? E pegam o som, pegam tudo e levam. Medo, muito medo, né? Aqui é tenso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.